Veja aí, olha, que coisa impressionante, ó. Quatro carros bateram de uma vez, eu não arrisco a dizer o que aconteceu, mas é muito estranho, de repente, uma reta, como é que o carro bate, capota desse jeito, quatro carros batendo, mais dois morreram na hora e uma foi levada, uma vítima levada para que estado grave também para o hospital ali da cidade, não sei se resistiu, mas é muito estranho isso, né, Felipe? Exatamente, Datena, a informação que chegou por testemunhas ao corpo de bombeiros é que um dos carros invadiu a contramão e aí provocou esse acidente envolvendo todos os carros, os quatro, Datena. Pode ser, pode ser, porque não devia ter muito movimento ali na hora, não sei como é que o carro invadiu outra pista, duas pessoas, dois jovens, um de 23 e um de 25 anos, até o nosso André Elias representando aí o corpo de bombeiros, quem foi a gente, duas pessoas morreram na hora. Pode tirar daí que tem muito sangue.